O que é importante a gente fazer é fazer diferença. Entra a paixão pela aviação, a paixão por quando acontece alguma coisa, sobretudo para pilotos que supostamente poderiam perceber o que há de errado. Ficam querendo saber, mas onde é que eu errei? O que aconteceu? Como o apaixonado, quando perde a sua paixão, vai para um bar de música de cotovelo e tenta encontrar na música a explicação da sua dor. Você é obrigado, inclusive profissionalmente, a ler muito. Você já passou por sentir que superi em alguma ocasião? Já, já passei bastante por Saint-Exupéry. Eu e todas as missas já temos. Não, eu não estou falando do Pequeno Príncipe, porque ele tem uma literatura muito grande voltada para a aviação. Eu já li o Bom Nocturno e por razões de amizade com o editor na França do Saint-Exupéry, uma das emoções da minha vida foi viver os originais do Saint-Exupéry. Porque ali está a psicologia do piloto. Tem um trecho que todo piloto conhece, do Saint-Exupéry, quando ele fala da relação de ouvido entre o piloto e o som do motor. E como que um piloto acaba se apaixonando pela máquina. Isso te diz o quê? Isso me diz o quê? São todos loucos, eles iam parar com isso. Não, isso me diz o quê? Isso me faz admirar, como eu estava admirando, por exemplo, de novo essa conversa, as precisões, no ano tal, tal pessoa. Se fosse uma conversa, se fosse uma mesa redonda de futebol, quer dizer, haveria aquele passe em 1947. Então, quer dizer, esses detalhes, eu acho que é sempre admirável, não há uma experiência humana mais bonita do que ver o exercício da paixão. E o avião, isso, a meu ver, reitera o fato do avião ser, na tecnologia, o objeto mais fascinante ainda. E que quando cai, nós ficamos querendo saber da caixa preta. Que todo mundo já sabe, porque já leu especialistas como Ivan, por exemplo, que ela não é preta, que ela é amarela, que ela é laranja, que ela não é uma e que ela é duas. Mas não importa, ele pode falar mil vezes que ela seja amarela ou ela é laranja, que para todo mundo ela continuará sendo a caixa preta. Porque se você pintar de laranja, ela perde a graça. Então, tem que ser a caixa preta, quer dizer, em algum local eu vou encontrar a resposta desse insucesso provisório. Porque todo mundo vai voltar a voar. Você se interessa por detalhes técnicos quando você ouve falar de um desastre de aviação como esse? Não, especialmente, quer dizer, respondendo... Não, claro, isso é uma conversa informal e pessoal. Conversa informal, não, me cansa. Quer dizer, quando eu vou, quando eu abro o jornal, eu acho chato. Esta conversa para você, por exemplo, é um horror. Não, essa conversa aqui entre vocês, não, porque nós estamos juntos, nós estamos conversando. Aqui eu acho que é uma conversa de amigos, então, aqui não. Não, mas se eu pego o jornal e começa, por que isso, por que aquilo, por que a máquina X ou Y, eu acho que é chato pelo seguinte, porque estão me dando detalhes como se tudo pudesse ser previsível. E eu já estou convencido de antemão... Esse é um belo ponto. ...que tudo não é previsível, que a imprevisibilidade existe. Então, eu acho que isso ultrapassa o meu interesse e eu acho chato. Mas nessa linha, se o mundo é cercado de coisas imprevistas e a qualquer momento uma delas pode acabar com a nossa existência, viver sobre esse medo não é insuportável? Eu acho que não há outra maneira de viver que não seja sob o risco. Eu acho que a vida realmente é contada de risco. Eu não... Senão a gente cai numa sociedade disciplinar, uma sociedade de controle. Coisa que me... Enfim, penso que é o pior para a espécie humana. Mas eu não estou discordando de você. Paradoxalmente, porque você falou num tom como se a gente estivesse discordando. E num momento anterior, não na última intervenção, mas na sua penúltima, você terminava dizendo Bom, frente a isso nós vamos saber dentro da história humana, quer dizer, nós sabemos o que é que a gente poderia saber e agora parece que a gente não pode saber. Então, frente a esse não pode saber, nós temos mais um desafio para prosseguir e para pensar. Aquilo que nós ainda precisamos descobrir. Exatamente. Só que eu acho que nós sempre precisaríamos, sempre haverá o reaparecimento de um não saber. Então, nós sempre precisaremos descobrir. O que eu não acredito é que um dia nós saberemos tudo. Saberemos tudo. Absolutamente. Com certeza. Quer dizer, então eu concordo com você, eu concordei com a sua intervenção. Eu não estou dizendo que vamos entrar na venda de qualquer jeito porque é um mundo imprevisível. Isso seria oba-oba, ou tem outro termo pior na gíria que não dá para utilizar em ambiente. Então... Não, por favor, não faça. Mas, claro que não. Quer dizer, dentro existe uma cota importantíssima de previsibilidade, de tecnologia, etc. Que a gente, claro que nós somos preocupados, quando a gente compra um bilhete de avião, a gente está preocupado em tudo isso. Na confiança da compra do bilhete de avião da companhia aérea, tudo isso está sendo visto. Agora, apesar de tudo isso, um avião pode cair. Então, será que o usuário da aviação, ele compra uma expectativa de segurança plena ou ele aceita o fato de que aquilo, aquela atividade é acompanhada de um risco? Ninguém tem uma expectativa, ao meu ver, quando entra em um avião de segurança plena. Eu acho que tem um executivo que voa todo dia, que... Olha, eu acho que Roberto Carlos, até hoje, quando entra para dar um show... Ele ainda treme diante daquele público, mesmo sabendo que ele é uma anonimidade e tal. Não, mas eu vejo esses exemplos de pessoal que voam. Eu acho que existe. Umas pessoas têm mais medo e outras têm apreensão. O Jorge usou a palavra apreensão no começo, e outras pessoas ficam literalmente apavoradas. Mas, a meu ver, é da mesma família. Quer dizer, você vai sair de um certo ambiente conhecido e vai passar para um outro ambiente. Quando você conhece mais, como é o seu caso, quando você deu a resposta do pequeno avião, você disse assim, se eu estiver dirigindo... Um pequeno avião. Um pequeno avião, então eu vou ficar melhor assim. É, numa situação... Se for outra, eu nem entro. Bom, só que isso, mas os pilotos são, comparativamente, por exemplo, a quem anda de carro, quem anda de ônibus, é infinitamente uma porcentagem muito menor. Então, quem entra no avião, eu não sei se ele entra em uma confiança plena. Ele entra em uma confiança plena num sonho. Aquilo é feito, todo aquele ambiente, é um ambiente de saída das suas relações habituais, e entrar em outra relação, tem o passageiro do lado, tem o champanhe que é servido, tem aquela comida... Você só voa de primeira classe, né? Oi? Você só voa de primeira classe. Ele não voa de classe cachorro. Champanhe Nacional. Ainda assim, óbvio, é um francês. Não, bom. Mas, enfim, você, agora, enfim, você tem, você tem, você, aquilo é feito, a aeromoça, quem não sonha com as aeromoças, todo mundo sabe, né? Quer dizer, do que, de todo aquele cenário. Então, eu acho que existe uma confiança que eu fui convidado para uma festa legal. Então, quando, de repente, cai, assim, o teto dessa festa na minha cabeça, eu fico muito... É claro, não, só para dizer o seguinte, é que a pessoa que... Eu acho que voa de avião, a viagem tem um quê disso. Você, depois do que ouviu aqui, entra num avião com mais ou menos confiança? Eu entro num avião, gozado, eu entro num avião com a mesma confiança desconfiada que sempre entrei. Quer dizer, sempre viajei, viajo muito por razões de trabalho e faço muito essa rota, porque minha formação foi feita na França. É francesa, né? E... Mas eu sempre, eu sempre incluí o risco. Do ponto de vista objetivo, todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo repete o avião, é o meio de transporte mais seguro, né? Avisar as pessoas não vai adiantar muito, muitas vezes, porque todo mundo é avisado que fumo aquelas coisas horrorosas em mais de cigarro e as pessoas, muitas, continuam fumando. Agora, eu acho que... Eu acho que há um rebaixamento, né? Há um rebaixamento nessa felicidade espontânea, no sonho espontâneo. Há um cuidado maior, como foi levantado. E eu acho que também há uma preocupação com todas as pessoas que, nesse momento, estão vivendo um sofrimento muito grande, né? E uma coisinha só que a gente não abordou, mas ao menos gostaria de fazer uma referência, é muito duro quando a gente não localiza os parentes da gente e os amigos da gente. O ser humano enterra os seus mortos. Quando não enterra, dá uma certa continuidade dolorosa que é penosa, né? E espero que essas pessoas possam elaborar isso da melhor maneira. Eu queria encerrar esse Globo News Panel exatamente com essa referência, que é que os nossos pensamentos estão com as pessoas que desapareceram e, particularmente, com as pessoas queridas, das famílias, que estão passando por esse momento de muita dor, é também a nossa dor. O painel está encerrado. Eu queria agradecer as participações aqui no estúdio da Globo News de São Paulo dos nossos convidados, começando pelo Tenente-Coronel Aviador da Reserva da Fábio, Jorge Barros, que é um especialista em segurança de voo. Agradeço ao escritor e piloto Ivan Santana, autor de dois livros sobre acidentes aéreos. E agradeço ao psicanalista e psiquiatra Jorge Forbes, que é o presidente da Sociedade Lacaniana de Psicanálise.